Música Casa Branca, Russo Nassau, Qatar, ato simu em Mahoto e a Copa Mundial, no labele discrimina. Secretaria Casa Branca, Karen Zempiere, e a segunda semana, Russo, Qatar, tem que simu em Mahoto, ba e a Copa Mundial, no labele halodiscriminação ba e ma, ha foi em questão con a ba agressão e a campo, ba bandeira arco-íris durante jogo entre Portugal, no Uruguai, e a terça madrugada nem. Just more broadly, and, you know, we'll say this. A mi husu ba estaru Qatar, no cidadão Qatar, hotu, ato cumpri totalmente mensagem crítica e ani, no idane, ato reconhecer los, no simu em Mahoto e a torneo Copa Mundial. No ame hatene klaru konaba idane, ame hatene dala barakona, no tempo barakona antes. Ame preocupa konaba tratamentu potensial husi LGBT, adeptus no atleta. No ime hatene idane hane sambut idanebe presidenti sehanarang tipu abuso direitos humanos. Call out any type of human rights abuses. Torneone ha mo soona kontroversial konaba tratamentu Qatar hane sen ummanain ba comandade LGBT hane sen mosho demonstração anti-governamental iha Irán. Estakabot bakatar, ihennebe espera torneone, consolida niapapel, iha cenário global no iha Medio Oriente, ihennebe se sobrevive hane sen estado independente desde riung ida atusia hitunuloresing ida mas kia zita song regional barak.